E chegamos a Copa do Mundo FIFA 2026 com o nosso goleirão Maikão aqui no EA FC24 com o melhor pet do mercado que sim, tem Copa do Mundo e tem ela aqui no modo carreira, porém o jumento que vos fala gravou o episódio anterior todinho, lindinho editei ele e quando eu fui postar no YouTube eu imaginei que já tinha postado, aí fui lá bonitinho e deletei o vídeo o que aconteceu? A gente perdeu, já tentei recuperar com vários programas, mas impossível resumindo a treta toda, estamos aqui já na terceira rodada do grupo F, o grupo da morte moleque e olha só como foram os dois primeiros jogos estreamos diante da Holanda e goleamos com 4x1 quando estava empatado, o nosso Maikão defendeu um pênalti depois enfrentamos a Suécia e ficamos no 1x1, agora temos a França para essa decisão como vocês estão vendo aí, a gente jogou vários jogos também da Série A antes de ser convocados para a Copa do Mundo e atualizando a rapaziada, o Volta Redonda está com 7 partidas em 8º lugar a gente ainda está numa vaga de Sul-Americana, mas voltando aqui para a Copa, vamos encarar a França se a gente perder e a Suécia sair no saldo melhor que a gente ou a Holanda, estaremos eliminados jogamos por um empate, inclusive para ficar na liderança, já que temos mais saldo que os franceses e mostrando para vocês também como está a situação das outras seleções, daqui a pouco a gente vai ver quem é que passou, quem é que avançou, quem é que foi eliminado o Maicão atingiu 86 de overall no último vídeo e temos 87 de manejo e reflexo de goleiro bora fazer um treino de mano a mano com o atacante, porque provavelmente a gente vai sair num desse contra o Mbappé a França é muito rápida nos contra-ataques e vamos precisar de mais do Maicão tem ali mais uma batida, o cara está demais rapaziada, começamos muito bem, cavadinha vai longe, essa aí não tem perigo, tem mais uma, tem Maicão de novo na parada aí o Vini Júnior bateu fraquinho, vem mais uma, vem mais uma defesa de Maicão pegamos simplesmente todas E se liga como está a seleção brasileira aí convocada, é, Gabriel Jesus, é dinheiro mano só pode para levar o cara, Martinelli está ali na esquerda, Antony na direita, Paquetá no meio provavelmente o Neymar se aposentou caras, Renan Lodi, Marquinhos, Militão, Wanderson e o Maicão no gol vamos deixar a França ali moleque, num uniforme um pouco mais interessante Brasil vai de amarelo, a França vai com o principal deles E se bora então rapaziada, agora é Copa do Mundo, vamos até o fim, até onde o Brasil chegar e eu espero que seja com o título, com o Hexa está curtindo, já deixa o like, já se inscreve, lembrando que esse super patch está aqui primeiro link na descrição, tem o patch para EA FC 24, que é o que a gente utiliza o único, tem Copa do Mundo, lindona, no modo carreira jogador, no modo carreira treinador fora dele também, tudo naquele estilo, se você joga em seu EA FC, não tem nem a seleção brasileira esse além de ter, você ainda pode jogar no seu modo carreira a imersão vai a flor da pele, agora é concentração moleque, vamos lá, vire membro também para ter acesso antecipado aos novos vídeos, seleção brasileira começou metendo um a zero, mas a França tentava a resposta ali dá uma ligada nessa, o foguete hein, já apareceu foguete ali para o Mbappé, eu falei que ia ter mano a mano cara a gente se agigantou ali, tentou fechar o ângulo, mas não deu para pegar esse chute do Mbappé a França mete um a zero e o Mbappé está usando a sete nessa Copa e não a dez está ficando perigoso hein moleque, está ficando perigoso se a França virar esse jogo, a gente vai depender do outro jogo entre Holanda e Suécia é o grupo da morte da Copa do Mundo, a gente deu azar logo de cara ou pelo lado positivo né, a gente já pega assim os mais difíceis agora se passarmos a gente está com sorte e está com o futebol lindo espalma Maicão, sensacional, vai segurando o Brasil na próxima fase da Copa do Mundo e acaba o jogo, o Brasil ainda meteu o segundo Maicão fez uma defesaça moleque pode ser a defesa que nos deu a vaga né se o Brasil tomasse ali um 2x1, sei não se chegaria um empate e com isso rapaziada, está rolando o campeonato brasileiro ainda a gente não pode jogar porque estamos lá na Copa do Mundo e o Brasil empatou aí, aliás, volta redonda com o Internacional Copa do Mundo, vamos ver o adversário mano do céu, está de sacanagem já pegamos ó, Holanda, Suécia, França e agora Inglaterra nas oitavas saca só como ficou aí a classificação rapaziada 7 pontos, Brasil invicto, França em segundo, Suécia e Holanda empataram Grupo G passou país de Gales e Argentina, Argentina em segundo Grupo H passou Estados Unidos, os anfitriões e a Noruega também cara, no grupo G, é o nosso UF, o E, aliás, Alemanha e Polônia avançam Grupo D, Croácia e Portugal será que o robôzão está nessa Copa? Grupo C, Itália e Peru Grupo B, México e Inglaterra por isso que a gente vai enfrentar os caras poderia ser a seleção mexicana, entre aspas, seria mais tranquilo Espanha e República Tcheca no grupo A e tá aí os confrontos, ó, Inglaterra e Brasil, França e Polônia a França deu foi bem, cara, eu achei que ia pegar o México não é assim o sorteio aqui não Itália e Argentina, Alemanha e Portugal caraca, véi e já teve alguns jogos aí das oitavas, ó a Tcheca eliminou o Peru a Tcheca enfiou no Peru o Peru foi enfiado pela Tcheca México nos pênaltis, mano eliminou os Estados Unidos então um dos anfitriões estão fora Noruega eliminou a Croácia pelo menos não vai ter o perigo de pegar o Modric de novo Espanha atirou o país de Gales Ralandinho segue Espanha também com o moleque o Yamal que joga um terror 39 em pênaltis tem o Maicão é o treinamento que a gente vai fazer, né ele é um dos batedores da Celesta pelo menos no Volta Redonda se tiver pênalti a gente vai tá ligado só tem que melhorar a potência, né infelizmente o nosso chute é muito fraco e não tem mais o que fazer, ó a gente já segura no máximo mas é o chute, né só treinando realmente como a gente vem fazendo aí vai o Maicão 100% até agora, hein moleque tá embaçado bora pra essa outra cobrança Maicão não faz isso numa Copa do Mundo não, hein só no treinamento mais uma boa batida não perdemos nenhum, rapaziada Maicão tá embaçado último pênalti e tá lá dentro também mostrou que tá afiadinho caso o Brasil vá pras disputas e alcançamos nível 29 e 5 pontos em habilidade Maicão tá com 86 em over, cara vamos fechar essa parada do gol aí pra ele ficar forro... mano, forte forçado ali pra não deixar passar nem pensamento melhoramos um pouco ali sobrou mais uns pontinhos vamos melhorar a finalização, né já que a gente quer ser um batedor ali e cara, chute de longe é uma boa vai que ele sobra uma bola aí no último ataque subiu pra 87 o Maicão não sei se vocês perceberam mas o Maicão tá com a braçadeira de capitão se a gente conseguir o Hexa o Maicão que vai levantar esse caneco, irmão sente o clima só sente bora pra dentro dele seleção brasileira tá invicta por enquanto na Copa e a Inglaterra pode ser aí um pé no nosso sapato um sapato, uma pedra no nosso sapato um minuto de jogo já começa o ataque inglês que é muito rápido ali com saca principalmente tem jogada com o Bellingham de olho num dos melhores da Copa até agora ah, vai Jude Bellingham com o Jones tentou passar, já não passa tem defesa do Brasil recuperando e se mandando pro contra-ataque e vai ser uma boa hein se caprichar esse passo ali ó o Brasil tá chegando bonitinho vem trabalhando a jogada vai enfeitando o lance tentando uma brecha ali na defesa inglesa enfiada de bola forçada demais agora é contigo Maicão Inglaterra vem que vem Harry Kane pro Phil Foden vai bater foi desarmado na hora do chute e a Celesta Brasileira vem pra linha de fundo vamos Brasil vamos Brasil o tapa ali deu uma penteada ah toca a bola cara a Celesta Brazuca mete um a zero a Inglaterra tenta e vai chegando o domínio de frente pra batida é Edher Militão travou no momento certinho e acaba o jogo o Brasil ainda mete o segundo gol eu achei que a Inglaterra ia chegar com o Harry Kane com o Phil Foden com o Jude Bellingham mas acabou que eles não finalizaram e a gente vai as quartas de final vamos lá conhecer o nosso adversário a França mano a seleção francesa de novo a gente só pega pedrada é brincadeira esse sorteio hein e ó já saiu ali a República Tcheca eliminada pelo México o México vai as semifinais e a Espanha 2x1 pra cima do Ralandinho e a Noruega e a Itália vai encarar Portugal olha só o que aconteceu nas oitavas além daqueles jogos que a gente já tinha visto a Itália eliminou a Argentina 2x1 e Portugal nos pênaltis venceu a Alemanha bora 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 Celesta 36 minutos pra começar o jogo agora ó a pinta vamos começar direto o Brasil de amarelo a França dessa vez de branco o segundo uniforme deles Mbappé vai dar a saída vamos Brasil aí um fato curioso desde o Penta em 2002 o Brasil avançou pra semifinais uma única vez e eu acho que vocês não queriam que avançasse porque foi a vez do 7x1 diante da Alemanha e aqui tá a França na batida com desvio evita o escanteio deles o Maicão vamos sair tranquilo ali mano na qualidade do Brasa que tá jogando fino do fino eu tô falando eu tô falando pra vocês o Brasil já mete um a zero mas vem o Mbappé na cara do Maicão de cobertura é difícil né mano eu falei o Mbappé muito rápido a gente teve que sair ali na cobertura mas o cara meteu de cavadinha e tem França novamente de novo com ele aí tocando pro Dembélé tentou velocidade pra linha de fundo corte desarmado o Brasil voltou à frente molecada mas tem uma falta perigosa aí da França pro Dembélé Maicão segura firme pode ser a última ou uma das últimas chances da França de buscar o empate e forçar a prorrogação tá aí o Mbappé olha como o cara corre é uma flecha meteu cruzamento cabeçada o Maicão já tava ali mas a jogada já tinha sido parada 83 minutos de jogo 38 do segundo tempo a França desce de novo vem aí o Tio Han ele toca pro um cuncum tentou pro Mbappé já acelerou já foi pra linha de fundo preferiu voltar no Camavinga a França é todo ataque bola cruzada tira o Brasil na sobra ufa e mano o francês tem a possibilidade bateu no canto Maicão 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 sensacional molecada pegamos a bola do jogo e fim de papo o Brasil na semifinais 2x1 pra cima da França Maicão Maicão aí sim meu paredão infelizmente cara sacanagem mano a Itália eliminou Portugal eu queria ver se o robozão estava aí nessa copa mas já era então México Espanha Brasil e Portugal bora lá encarar a seleção italiana então vai ser um duelo daqueles o Brasil está na mesma formação Itália de branco é sacanagem muda esse uniforme ali bota o bonitão deles azulzinho daquele jeitinho e eu acredito eu sou muito mais Brasil mano vamos que vamos Maicão é pra brilhar rapaziada é o seguinte a gente está prestes a chegar em uma decisão de copa do mundo vai elevar o currículo do Maicão lá nas alturas se já tem time europeu querendo o Maicão imagina se a gente conquistar o Hexa e autoriza o juizão rolou a bola Itália versus Brasa rapaziada primeiro ataque do jogo 29 minutos pênalti pra Itália beirar de camisa 10 eu sou mais Maicão 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 salva o Brasil pega o paledão aqui tem goleiro tem Maicão na parada e olha só o que vem na sequência um contra-ataque italiano segue 0x0 ele carrega ele tenta o tapa meteu ela pro Kim vai querer bater já está parado o lance e o Brasil está sofrendo a Itália está mandando no jogo 3 minutos do segundo tempo aí o Brasil vai pro ataque mano vamos caprichar Celesta quem sabe nessa jogada por enquanto Maicão vai sendo o herói do Brasil segurando um pênalti uma defesaça rente a trave a gente está com um salto muito bom cara e aqui tem ele tem o Antony carregou olhou o Gabriel Jesus aliás Paquetá já está dando opção ali na frente ele prefere mandar essa de tabela recebeu de volta e o Paquetá para bater voltou mandou para o Antony espalma o italiano e o Brasil consegue meter um gol no finalzinho o Brasil vai a final da Copa do Mundo com um pênalti defendido por esse cara aí o Mike Mikeira o paredão do Brasil decidimos nas quartas decidimos nas semifinais agora agora é a decisão né irmão pois sinceramente está sendo a Copa do Mundo mais difícil o Mike é o melhor em campo ainda a Copa do Mundo mais difícil da história a gente só enfrentou gigantes tirando a Suécia que já é considerada uma seleção forte o restante só a seleção que chegou em final de Copa do Mundo e tirando a Holanda todas as outras campeãs mundiais e vamos pegar mais uma a Espanha caraca mano impressionante vai lá rapaziada então hein decisão da Copa contra a Espanha vamos olhar aqui como está a artilharia nessa Copa o Ferran Torres da Espanha tem incríveis seis gols em seis partidas o Rafael Leão eliminado aí nas quartas com Portugal fez cinco em cinco o Haaland tinha quatro em cinco jogos e realmente o Cristiano já se aposentou ele nem aparece aqui né ou ele não fez gol para fazer mais um treinamento aí para o Maikão 91 em manejo hein o cara está um monstro dessa vez é chute de longe segura vai que é tua Maikão vem 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 mais uma bateu ali o Rodrigo o Raio chutando o Maikão pegando tudo vem mais uma defesaça do Maikira olha aí esse chute tranquilo espalma mais um já vamos indo para o nível B por enquanto é C mais uma batida sequinha no canto agora sim nota B vai que é tua Maikão busca mais uma no canto outra nível máximo já alcançado por enquanto pegando todas ele está em grande fase ele está brilhando na carreira pegou pênalti na semifinal fez a defesa do jogo nas quartas o Maikão é a sensação da defesa brasileira na Copa do Mundo todas todas as defesas a gente fez então só vamos o Grandioso é o palco para essa decisão a Espanha vai dar saída o Brasil o Brasil vai fazer história termo na mão do Maikão ele pode ser o responsável por levantar a sexta taça de Copa do Brasil o Hexa o tão sonhado Hexa vamos lá então rapaziada já tem bola rolando já vem a Espanha começando com Morata para o ataque aparentemente o Yamal está no banco em Williams também bola lançada para a Espanha Morata dominando Brasil muito recuado nesse início de jogo os espanhóis tentando aproveitar veio Morata carregando meteu cruzamento bola muito longa não deu para o Maikão Brasil recupera a faça de cabeça a Asensio vai receber essa sozinha tocou para o Torres meu Deus meu Deus meu Deus vai 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 que é tua Maikão paredão gigante Maikão rapaziada olha como a gente se agigantou tinham dois jogadores espanhóis na jogada ele poderia tocar mas a gente conseguiu fechar todas as possibilidades segundo tempo já próximo aí do início dele a Espanha recuperou já meteu o lançamento aí o Torres tem o domínio vai tentar encarar a marcação brasileira foi para o meio tocou para o Gavi invadiu a área meu Deus 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 boa zagueiro mais Espanha senhoras e senhores tem jogador sozinho na grande área ele vai bater ele bate na trave e fim de jogo o que aconteceu eu acho que o Brasil fez o gol hein rapaziada eu acho que o Brasil fez o gol se 2 a 0 ainda meteu mais um o Brasil conquista o Hexa campeonato com uma defesa decidimos nas quartas de final com aquela bola decidimos na semi pegando o pênalti e decidimos na final naquele lance onde tinha dois espanhóis e o Maicão simplesmente abriu os braços se agigantou e defendeu o Maicão é herói o Brasil conquista o Hexa senhoras e senhores olha que linda ali a nossa bandeira e da CBF não é tão linda não tá aí mano tá aí o Maicão rapaziada levantando a taça do Brasil o Hexa tem a taça original aqui sim senhor esse patch é incrível primeiro link na descrição você adquire ele você joga a Copa do Mundo sim com o Brasil sim no modo carreira também no modo carreira jogador tão vendo aí mano é isso aí é Maicão na parada rapaziada o Hexa é nosso se não deu pra gravar o último episódio não deu pra vocês assistirem né que o jumento aqui acabou deletando ele a gente jogou a gente chegou o Brasil conquistou o Hexa tamo junto sempre rapaziada e até a próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.